Quando você falou sobre o palestrante mutante, a primeira coisa que veio na minha cabeça é aquele palestrante que ele tenta vender a palestra dele para todo mundo. Ele tenta vender para a universidade, ele tenta vender para o Sebrae, ele tenta vender para o corporativo. A grande questão é que os sete tipos de contratantes têm perfis de comunicação, de objetivos, de visualização de preços de palestras diferentes. Então, você está se tornando um mutante tentando se encaixar em perfis diferentes de clientes. Quando você entende qual é o principal contratante que você tem que se comunicar e vender, não que você não vá fazer palestra para os outros, você vai. Só que o seu marketing, a sua comunicação vai estar voltado para um em específico. E quando você volta a sua comunicação para esse cara em específico, você perde essa possibilidade de ser um palestrante mutante, porque você está focando sua comunicação em um perfil específico de cliente, que tem características parecidas.